Olá pessoal, como vocês estão? Eu estou bem, porque estou na natureza, como sempre. E hoje vim mostrar mais uma pérola da nossa flora, um araticunzinho. A gente chama ele de araticun do mato. Eu quis mostrar porque ele é muito bonito, ele tem um aspecto, a casca dele, que parece que foi feito, foi feita com a mão. Parece que pegaram uma pinça e foram puxando uns pedacinhos para ficar com esse aspecto tão interessante. É uma anonácea que eu ainda não consegui classificar ela. Então, fica por anonácea SP, araticun do mato, a gente costuma chamar ele. Dá frutos pequenos, não grandes, fica um pouquinho maior que esse. Esses são os últimos da safra. O pé não é dos maiores, mas também não é um araticun tão pequeno. A planta, ela fica de um porte médio e muito saboroso. Eu experimentei aqui um agora, extremamente doce, extremamente doce. Porém, com o único defeito de ter um pouco, bastante semente. O interior dele é bem rechonchudo de semente. Eu vou abrir um aqui para vocês verem, né? Mas olha só que interior lindo. Que polpa suculenta, né? Uma polpa translúcida. E com um pouquinho de semente, vamos dizer, né? Que não deixa de ser característica das anonas, né? É normal uma anona ter bastante semente. O anormal são as anonas que tem poucas sementes, né? Então, mas o que realmente chama atenção é a aparência dela, né? Dá um close aqui, Chulé. A aparência dela toda enrugada, toda... Parece que são uns pelos grossos, né? É uma fruta muito linda. E quando ela está verde, ela é ainda mais linda do que quando madura. Não tem mais nenhuma verde aqui no pé, mas acho que eu tenho algumas fotos. O Chulé vai inserir elas aí. E vamos tentar caçar alguma verde aqui no pé. Ah, tem uma aqui sim, Chulé. O Chulé vai dar um close nela aqui para vocês verem. Olha só. Que fruta, que textura de casca. Parece um negócio de extraterrestre, né? As frutas têm essa capacidade de terem formas, sabores e aromas o mais variados possíveis, né? Que agradam aos mais diversos tipos de paladares e também aos mais diferentes óleos, né? Tem fruta que um acha bonito, o outro acha feia. Um acha feio, o outro acha bonito. Eu gosto de todas. Enfim, pessoal. O sol está de rachar. Eu vou terminando por aqui. E para quem gosta de anona, essa certamente é uma das pérolas, né? Você pode ver que até parece uma pérolazinha. A polpa dela. E se você gostou, deixa seu like que a gente agradece. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos para eles também conhecerem mais essa belezinha da nossa flora. E eu fico por aqui me saboreando com esse aratecum do mato. Valeu, galera! Muito doce, muito bom!